E aí, pessoal? Aqui é o professor Thales Rodrigues, professor de Física da equipe Bioexplica e do canal Chamo Físico. Mais um vídeo de Dica Enem. Hoje eu vou falar de propagação de calor, condução, convecção e radiação. Espero que goste. Antes de começar essa aula, eu gostaria de convidar você a conhecer a plataforma Bioexplica. Lá você vai encontrar cadastro gratuito, aulas exclusivas e materiais para você baixar. Eu vou deixar um card para você clicar aqui em cima e o link aqui embaixo na descrição. E também, galera, não esquece de seguir o canal e o nosso Instagram. Boa aula para você! Deixa que a gente explica! Provavelmente você conhece a definição de calor para a física. Calor é energia em trânsito em virtude da diferença de temperatura entre dois corpos. Todas as vezes que existe diferença de temperatura, existe um fluxo de energia da maior para a menor temperatura até atingir o equilíbrio térmico. Esse fluxo de energia a gente chama de calor. Mas como que o calor pode se propagar? Nós temos três opções para ele. A primeira opção é a chamada condução térmica. Condução térmica é uma forma de transferência de calor a partir da agitação das partículas. Por exemplo, imagine uma barra metálica, você está segurando ela em uma extremidade, na outra extremidade você tem uma chama de uma vela, alguma coisa assim. As partículas em contato próximo dessa chama aumentam o seu grau de agitação e vão transferindo essa agitação através da barra. Essa transferência, por acontecer através da agitação das partículas, a gente dá o nome de condução térmica. Repare que para ter condução térmica é, portanto, preciso um meio material. Beleza? A gente acaba separando os materiais em dois grupos, condutores e isolantes térmicos. Os condutores, basicamente metais, tem uma facilidade para transferir calor por condução. Os isolantes, o resto, sendo o ar e o isopor um dos melhores isolantes. Na verdade, assim, o melhor de todos mesmo, assim, condução térmica, seria o vácuo, né? Porque, igual eu disse, é preciso meio material. Na convecção térmica, é importante você saiba o seguinte. Imagine que você tem um recipiente com líquido, água, sei lá, e você começa a esquentá-lo por baixo. Aquela porção do líquido próxima à chama, que está lá embaixo, né, acaba esquentando primeiro e quando ela esquenta, ela dilata-se, aumentando o seu volume, diminuindo a sua densidade. Essa porção aquecida, ela fica menos densa. E sendo menos densa, ela sobe. Então, o que é mais quente, naturalmente, tende a subir. Consequentemente, o que está lá em cima, mais frio, tende a descer. É gerada, portanto, uma circulação. E essa circulação, a gente dá o nome de corrente de convecção. Essa circulação, líquido subindo, descendo, subindo, descendo, agiliza o processo de aquecimento do líquido. Então, é uma forma de transferência de calor. Repare, esquentar esse líquido por cima não é uma boa. Porque se você esquenta ele por cima, a parcela de cima ficando mais quente vai querer subir. Mas se ela já está em cima, lá ela vai ficar. Então, não seria gerado aí corrente de convecção. Então, para gerar corrente de convecção, se você quer esquentar, esquente por baixo. Se você quiser esfriar, esfrie por cima. É por isso que um ar-condicionado, ele fica em cima, né? O ar-condicionado, ele fica em cima porque ele esfria o ar de cima da sala. E o ar mais frio tende a descer. Aí vem um ar mais quente, gerando corrente de convecção. E a terceira e última forma de transferência de calor é a radiação térmica, também chamada de irradiação térmica. Essa é uma forma de transferência de calor que acontece a partir de ondas eletromagnéticas. E um detalhe aqui é bem importante, tá? Ondas eletromagnéticas podem se propagar no vácuo. Então, essa é a única forma de transferência de calor que pode acontecer no vácuo. Falou que está tendo troca de calor e é vácuo, só pode ser radiação térmica. Todo corpo emite radiação. Eu aqui agora, por exemplo, estou emitindo radiação. A radiação que eu emito, ela está na faixa do infravermelho, porque a minha temperatura é razoavelmente baixa. Mas quando você vai aumentando a temperatura do corpo, ele pode, por exemplo, começar a emitir luz visível. É o caso de uma lâmpada incandescente ou até mesmo o sol. Tudo bem aqui? Esse é um resumo, então, das três formas de transferência de calor. Se você quer saber mais sobre esse assunto, tem um vídeo meu te esperando lá na plataforma Bio Explica. Aproveite também para conhecer o meu canal aqui no YouTube, youtube.com barra chama o físico. Me siga também nas redes sociais, arroba chama o físico. Foi um prazer e até o próximo vídeo de Dica Enem. Para você ficar por dentro de tudo o que rola no canal, clica no meu rosto aqui ao lado e se inscreva. Não esqueça também de conhecer o professor e outras aulas dele. Agora, se você deseja baixar material, mas a aula completa, é só conhecer o curso Bio Explica aqui ao lado. Quer um conselho? Na próxima aula, deixa que a gente te explica. E aí E aí Amém.